A maioria das detentas brasileiras é jovem, solteira e negra. A conclusão é de um levantamento inédito divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. A pesquisa que traçou um perfil da população carcerária feminina vai orientar ações como a criação de salas de amamentação e também unidades exclusivas para mulheres. A população carcerária feminina no país subiu quase 7% em 15 anos. Passou de 5.601 mulheres em 2000 para 37.380 em 2014. Crescimento maior que o registrado na população carcerária masculina, que triplicou no período. Metade das detentas tem entre 18 e 29 anos e não chegou a concluir o ensino fundamental. 57% são solteiras e 68% negras. O relatório revela ainda que quase 7 em cada 10 mulheres estão presas por tráfico de drogas. Mas 30% das detentas ainda aguardam julgamento. Situação que precisa mudar com a adoção de outras alternativas, segundo o Ministro da Justiça. Nós temos agora uma realidade que temos que enfrentar. Quais são as melhores formas de pena que nós podemos ter? Será que a restrição e a prisão é sempre a melhor forma e a mais eficaz para tratar do problema carcerário? Que alternativas sociais nós temos? Boa parte dos países do mundo tem seguido outro caminho. O Brasil é o país que tem a quarta população carcerária do mundo. E se nós olharmos os Estados Unidos, que tem a primeira, se olharmos a China, que tem a segunda, se olharmos a Rússia, que tem a terceira, todos esses países têm diminuído a população carcerária, encontrando formas mais eficazes de combater a criminalidade. A partir desse retrato inédito sobre a situação das mulheres presas no país, o Ministério da Justiça quer adotar ações específicas, voltadas para as principais necessidades das detentas, como, por exemplo, a criação de salas de amamentação nos presídios e também a construção de mais unidades exclusivas para as mulheres. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional defende o fim dos estabelecimentos mistos. O ideal, e isso já vem previsto na lei de execução penal, é que as unidades que abrigam mulheres sejam unidades exclusivamente femininas, porque aí nós podemos articular esses espaços arquitetônicos da saúde, o espaço da gestante, do berçário, do aleitamento, adequadamente. Quando a gente trabalha com um estabelecimento misto, isso fica bastante prejudicado. Por enquanto, apenas 5% das penitenciárias femininas possuem creche e 32% contam com berçário. Para a atriz Maria Paula, engajada na causa das mulheres, a mudança pode evitar problemas para as futuras gerações. É claro que a gente não quer que o bebê nasça dentro da penitenciária, mas é pior ainda separar esse bebê imediatamente da mãe. Quando o bebê permanece dentro da penitenciária pelos meses de gestação, ele pelo menos está estabelecendo vínculo afetivo com a mãe. Na reportagem de Ana Gabriela Salles, você viu aí que o aumento, a quantidade da população carcerária aumentou 7%, na verdade são 7 vezes esse aumento. Obrigado. Obrigado.